Música Nossa, que lindo! Vem cá, meninas! Olha só! Olha que lindo! Que lindo! Meu Deus! Que lindo! Que lindo! Música 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 Derrota os voluntários da pátria Nasceu um lugar de fé e harmonia E foi, 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 que era querida do meu coração Toda história se interlaça com execução Música Música O padre Francisco Pedro da Silva Música 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 Música